Esse seu olhar, quando encontra o meu, Fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim, como eu, de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração, De quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender, o que dizem os seus olhos. Ah, se eu pudesse entender, o que dizem os seus olhos. Amém. Amém.